Esse aqui é o Caco Barcello, o Caco Barcello é o Rei de Globo, um dos maiores cinegrafistas e comunicadores e radialistas. O Caco Barcello é o Viborce, eu sou o Viborce, eu sou o Viborce, o Viborce, o Viborce, o Viborce, o Viborce, o Viborce, o Viborce. Sendo as delas, amanhã no postão, sete horas da noite, assista o postão. Nas pegadinhas.